Muita paz e muita luz no teu caminho, Deus te abençoe, Deus te bendiga, seja iluminado A tua vida, iluminado teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém e amém O Deus que nós servimos é o Deus da paz, é o Deus da vida e é esse Deus que nós louvamos Neste momento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus Olha, se refugie na fé, a fé é um refúgio para aqueles que confiam em Deus Se refugie na fé, guarde a tua fé, Deus, Ele vai te proteger, confia no Senhor A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Todos nós temos os nossos medos, as nossas limitações E são muitas as limitações que temos São muitas as situações onde trememos na base Mas vamos se refugiar em Deus Se refugiar no Senhor Ele é o nosso refúgio e fortaleza Se refugiar na fé Acreditar que existe um Deus E que nós somos filhos dEle E que Ele nos ama Em nome de Jesus, seja bendita a tua fé A Bíblia diz que O que vence o mundo é a nossa fé O mundo Ele é vencido pela fé Se você for olhar com os olhos materiais Você não faz nada nesse mundo Nada, 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 nada Porque sempre vai ter uma coisa Rapaz, é infração Rapaz, é esse problema Rapaz, um mundo Rapaz, é aquilo Rapaz, é aquilo outro E nisso você fica esperando 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 Então você deixa de viver Para ficar esperando Esperando, esperando, esperando Esperando a morte da bezerra Então você tem que se refugiar na fé Na fé E acreditar Que há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário do Altíssimo Deus está no meio dela Ela não será abalada Então acredite em Deus Acredite no Senhor Porque aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Confie em Deus Confie em Deus O Deus que você serve é vivo Não confie no homem O homem é muito perigoso Confie em Deus 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 usará o momento certo E a situação certa Para você abençoar E vá fazer a sua vida Né? Vá fazer a sua vida Porque existem muitas desculpas Para sermos derrotados Mas existem muitas desculpas Para sermos vencedores Não devemos procurar desculpas Para sermos derrotados Né? Ah, é isso, é aquilo Né? Ah, é o governo de Tutu É o governo de Titi É o governo de Pipi É o governo de Popol Ah, é a infração É a seca Né? Você vê a diferença depois Eu me lembro de vários fazendeiros Um deles Se estava seco Ele dizia Deus é o meu refúgio Se estava chovendo Deus é o meu refúgio E outros Se chovia Eles diziam Ah, não deu Choveu demais Se não chovia Ah, não choveu Depois de vários anos Você vê o resultado Desse que acreditava em Deus E que acreditava no Senhor E que se fazia seca Ele acumulava água Se chovia Ele colocava a plantação Para debaixo do galpão Né? Para não azedar A colheita Então você não pode Ficar indo É... Se você dá Olha É a mesma coisa De uma mulher Eu não vou ter filho Com esse homem Porque ele Tem que se ajeitar Aí Eu já acompanhei mulheres Que passaram 20 anos Com o homem E não tiveram filho Aí a outra Veio em um mês Engravidou Ah, porque eu estava esperando Ele melhorar Então as vezes Que muitos Não esperar É um defeito Esperar demais É um defeito também Você não pode olhar As circunstâncias A Bíblia diz Quem olha o tempo Nunca planta Quem olha o tempo Nunca planta Você tem que acreditar em Deus Seja o que Deus quiser Se houver seca Tem um barreirozinho ali A gente vai Tirar água Você cava mais o barreiro A gente tem Temos que dançar Conforme a música Temos que acreditar em Deus Em Deus E procurar Nossas providências Procura Tua providência Menino Sim Exato É Se você ficar Assim Tchururu Olhando pro tempo Né Ah, eu não Não vou casar Eu não vou fazer isso Por causa do governo Fulano Por causa do governo Esse crano Por que tá chovendo Por causa do mercado Comum europeu Pegando desculpas Pra ficar parada Na vida Seja o que Deus quiser Rapaz Dane-se Eu vou ser vencedora E vou vencer Em nome de Jesus Amém Olha Eu tenho fé Que vai chegar água Chegou água Tá vendo Pegou a água Vem, vai Hum Ah, esse copo aqui Tá chique Eu prefiro aquele de chiquinho E agora vem o café Hum Café vermelho Café sangue de boi Feito no fogão a lenha Vamos tomar um cafezinho Bora pra gente conversar Vamos conversar gente Obrigado a vocês aí Que estão me acompanhando Obrigado Te amo, viu Obrigado pelo café Eu esqueci de agradecer a você Tá vendo Deus lhe abençoe Abençoe teu marido Ele já é uma bênção Ele já é uma bênção Ah, que maravilha Tá vendo Deus te abençoe Ah, aqui no Nordeste Tá chovendo, né Hum Tá gelado Parece as Europa As Europa dos estrangeiros Tá gelado Que tá uns frios Que tá doendo nos ossos Hum Então Viva Se refugie na fé Com Deus faremos proeza Com Deus saltaremos muralhas Com Deus chegaremos lá Ou a pé Ou de jumento Ou de cavalo Ou em cima do caminhão Nós vai Não podemos ficar esperando Muito a ação do tempo E muita opinião das pessoas As pessoas são negativistas Tem gente que tá esperando o pior Tem gente que tá até gostando Porque tá recebendo um dinheiro do governo Tem gente que tá pedindo a Deus Pra continuar as coisas Pra ficar recebendo dinheiro do governo Eu acredito em Deus Eu acredito que Deus é grande Que tudo irá passar Tudo irá passar Se refugiei na fé Na fé O que é uma fé? É ter certeza É ter convicção Agora não é ficar parada assim Ah um 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 Não Não Fé é quando você acredita e vai atrás E luta e busca E sai do contexto Você não pode dançar Conforme a música que os outros vão tocar Você tem que dançar Conforme a música da fé O que que você acredita? Hã? Você acredita que todo mundo vai se lascar? Eu não acredito nisso não Eu acredito que toda vez que Israel passava por um cativeiro Quando saia Ela saia melhor do que entrava Todos os cativeiros Desde o antigo Egito Então você tem que acreditar Ter fé Fé em Deus Fé no Senhor Jesus Cristo Acredita em Deus Larga o pessimismo do mundo O mundo Ele é muito pessimista E o mundo É muito perigoso É um amigo falso É o cara que mata pessoas para vender caixão Lembra daquele enfermeiro Que matava as pessoas para vender caixão? Você acha que só existe aquele caso no mundo? Ou um caso isolado? Ou será que existem outros? Hum? Então Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Faz a tua proteção Faz os teus planejamentos No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Vai atrás Bate na porta Bate na porta Bate na porta Insiste Pedir, buscar e bater É a receita da vitória Mateus 7,7 Veja aí um vídeo Mateus 7,7 É o segredo da vitória Confia em Deus Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em roda do seu povo Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Cale-se diante dele a terra Dobre os joelhos E ergam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Aleluia Glória e Aleluia Aleluia Glória e Aleluia Aleluia Glória e Aleluia Aleluia Glória e Aleluia Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Cale-se diante dele a terra Dobre os joelhos E ergam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Eu quero dar uma notícia Ao príncipe Do mal E outra notícia também A alguns dominadores da terra Deus já mandou o seu anjo E isso tudo vai cair por terra E vocês não vão dominar a terra Enquanto a igreja estiver aqui Dane-se vocês Mas a igreja está na terra E quem quiser o caos Leve para casa Em nome de Jesus Porque os povos de Deus Vão sobreviver Você vai sobreviver Você vai vencer Você não vai falir Você vai conseguir Agora vamos casar Vamos ter filho Vamos construir Vamos levantar Vamos fazer Vamos se mexer Vamos acreditar em Deus É difícil Chora A água desce Você administra O carro atola Nós desatola o carro E com fé em Jesus Cristo Nós chegamos lá Ou montado no jumento Ou de carro a pé Mas com Jesus Nós chegamos em nome de Jesus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Em nome de Jesus Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Amém E amém Deus abençoe Bem gente Vamos lá Eu não quero dizer Para você ser precipitada Ou precipitado Mas se você tem uma namorada E você tem um namorado E nota que ela ama você Que você ama ele Case Não espere ficar rico Comprar casa Comprar apartamento Comprar avião Comprar foguete Defina as coisas Saia do Espírito Em definição Não pastor Eu vou namorar nove anos Depois de mais três anos Depois de mais quatro É muito método Você está dando tempo Para Satanás atacar Eu não estou dizendo Para você se precipitar Ei, olha Preste atenção Não estou dizendo Para você se precipitar Não Estou dizendo Para você se definir Procure ter uma vida definida No trabalho No amor A mulher gosta de você E você gosta dela Todos nós temos problemas E coisas a melhorar Temos birra Temos a nossa personalidade Então define logo mulher É, é A mulher passou 20 anos Para ter um filho com o cara Porque ele bebia Ela não teve filho com ele Não, só vou ter Quando ele parar de beber Aí acabou ele arrumando outra Fazendo filho na outra E ela ficou sem filho E não tem mais filho hoje Por causa da idade Então foi o prejuízo maior Para ela Você está entendendo? Então o que você tem Para fazer Faça logo Não acumule coisas não Só acumule bênção Defina Defina Tem um tempo para definir Mas principalmente em namoro Tem gente que passa Eu vou passar 20 anos Eu vou passar 30 anos Eu vou passar 40 anos Se não tem um namorado Vai atrás E você vai conseguir Em nome de Jesus Se não tem uma namorada Vai atrás O homem vai atrás Agora se tem Ela gosta Ela sempre tem um probleminha Ela vê um problema Com os parentes Um negócio Não tem problema Tenta definir a coisa Vamos definir Bora Mas se a pessoa Porque tem gente Que não define Não Eu estou com 60 anos Não estou na idade de casar Não Eu sou muito novo para casar Então deixa para casar com 80 Mas comigo não Então você está bem Quem diz O matuto diz Quem bebe muito leite Quem tem um leite Não compra vaca Então às vezes a mulher Dá tudo para o homem Leite, amor, carinho Tal Ele vai casar para quê? Hã? Ei, tem que cho... Vamos ou não vamos para o papel? Vamos se na papel Ou não vamos sonhar Se na papel? Hein? Hã? Então chega uma hora Que você vai ter que chamar Para definição Ou você fica nesse espírito De definição Para o resto da vida Tem homem que não se define não E tem mulher também Que não se define não Tem homem que é depois Da baixa da égua Depois, 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 depois Depois, 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 depois Rapaz, tem na cama E o fogão Vai-te Aí a bênção de Deus Vai acontecendo Aí cresce os dois juntos Mas hoje A gente criou uma leiseira Na cabeça da gente Que a gente só casa Se tiver Com tudo pronto A casinha nova Quando meu pai casou Meu pai não tinha nenhum colchão Quando eu casei Eu tinha cama E tinha um fogão Só A cama e o fogão Mesmo missionário Mas eu tinha casa Essa aí eu guardei A casa eu guardei Então Você vai com o que tem mesmo Seja o que Deus quiser E Deus multiplica Blá, blá, blá Os dois crescem juntos Mas esse negócio de dizer Não Depois que eu fizer universidade Mestrado, doutorado Um cadeado Tal A vampira vai chegar Rapaz E tem homem Que a mulher tem que dizer Ei, peraí Já fez teste de drive Já Você já fez tanto teste de drive Que os pneus já estão carecas E aí E aí o que, mulher Tu é meu homem Só Vamos assinar papel Pra que assinar papel Vamos se juntar Pra que se juntar Vamos morar na mesma casa Pra que morar na mesma casa A porra pra tua Tchau É O que a pessoa fica Não Vou esperar um ano Vou esperar dois Vou esperar ele ficar rico Vou esperar ele pagar o cartão Vou esperar ele pagar a porta Vou esperar ele pagar Vou esperar aí Vou esperar aí Vou esperar Vou esperar Vou esperar Vou esperar Né Então Não esperar é um erro E esperar demais É outro erro ainda Como é que a mulher Passa nove anos Fazendo amor com o cara Só namorado, né Aí depois de nove anos O cara arruma outro E casa com um mês Trinta dias Uau Durante nove anos Motel, sexo, amor, tudo Não deu pra conhecer É claro que ele não queria casar Ele tava só Porque não tinha ninguém Ele queria amor de graça Né E você dava Então Não é seu caso Não, tô falando de outro caso, né Então Deve-se procurar Definir Ah, eu não tô preparado Então, meu amigo Vai tomar banho frio Tchau Fui-te Eu vou ficar Marcando passo, rapaz Principalmente mulher Homem É mais fácil casar Mais coroa Um homem com 40, 50 anos Arruma um menino de 20 Mas uma mulher Ela não arruma É muito difícil Arruma sim Mas porque Deus é bom Mas assim é mais difícil Pra mulher Então Chega uma hora Que você Ei, e aí Vai casar? Não vai? Como que é? Já fez o teste drive Já dirigiu bastante O pneu tá careca Né É E aí Gostou? Vai querer levar pra casa? Não Deixa eu andar mais dois anos Não Aí eu não vou conseguir vender Mais esse carro Você tá me entendendo? Sim ou não? Então Defina a situação Nos casos que estão todos me ouvindo Também dessa menina que tá me ouvindo É Ore pra me casar Então eu vou orar Aí você vai casar Aí vai ser muito feliz Agora se já tiver um namorado Case logo Case logo Ah, porque ele não está preparado Quantos anos ele tem? Ele tem 52 anos O cara com 52 anos, meu amigo Não é mais menino, não É um ré Ou Ou vai ou não vai, rapaz Bora Bora Vamos embora Ô mariquinha Tu quer casar com eu? Eu quero Mas só quando terminar O meu mobral Que eu tô fazendo mobral Tu tá fazendo mobral É Eu tô fazendo cabrobró Mobral Mas tu namora com eu Casa com eu E eu deixo tu fazer mobral Ah não Só depois do mobral Eu vou entrar na universidade De Campina Grande Aí depois você vai entrar Na universidade De São Paulo Ah é Tchau Põe tu entra sozinha Tá? Tchau Tudo tem um tempo E isso é uma faca de dois legumes Um iogurte tem tempo Mas se o iogurte passar Né? O iogurte passar da validade Lascou Né? E o cara tem que ter um compromisso Meu amigo É mulher de graça Só a mãe E aí É ou não é? Eu sou o que? Eu sou mulher tua Eu sou homem teu Não Que eu não tô preparada Né? Tanto homem como mulher Às vezes corta tudo de olhado Né? Foi esse homem que tá esperando a mulher Há quatro anos A mulher é apaixonada pelo traficante O traficante não quer ela E tem um irmão orando e dormindo com ela Né? E dando beijinho a ela E dando amor E consolando ela E ela Ah eu não sei se eu quero tu Eu não sei se eu quero o traficante O traficante é tão lindo Ai que traficante gostoso Ah Tá Mas deixa mulher Eu vou orar E você Já vai quatro Já vai quatro anos Ela perdeu tanta oportunidade É Tanta mulher boa Tanta mulher linda Quis ele Não Tô esperando ela Porque ela gosta do traficante Quer dizer que ela gosta do traficante E dorme contigo É Porque o traficante não quer dormir com ela Aí o bichinho fica solitário Aí eu tenho que ajudar ela Né? E aí vamos definir? Vamos definir? Porque se ele gostasse Você já era, né? Ele vinha e matava você Mas ele não gosta mesmo não Viu? Então Espírito de indefinição Principalmente no amor É muito grande Então Quando você arrumar um rapaz Se o rapaz não quiser casar com você Termine logo Porque daqui um ano ele não quer Daqui dois anos ele não quer Daqui três anos ele não quer Aí ele vai fazendo teste de drag Os pneus vão acabando O motor vai ficando fundido É Aí depois o cabelo Rapaz não quer mais carro velho não Só sucata Aí lascou Se já tem um namorado Você vai direitinho Né? Mas tudo é na hora de Deus Rapaz A hora de Deus é diferente da sua Daqui mil anos Deus é Deus Daqui a dez anos Você e eu somos velhos Né? Esse negócio A hora de Deus É muito perigoso É muito perigoso A hora de Deus É muito perigoso Porque ninguém sabe Qual é a hora de Deus Não Esse é um ditado evangélico O pastor Tá com sua mulher na cama Sua mulherzona bonita Calma irmão Fique calma Isso é a carne Tudo é na hora de Deus E as irmãs Eu tô ficando doida Eu tô me apaixonando pela lagartixa Eu não consigo dormir Eu tô em depressão Isso é falta de Jesus Não, isso é falta de homem mesmo Que eu quero casar Fique calma Irmão Deus pode passar vinte anos E te dá Mas daqui a vinte anos Eu tô maluca É, aí depois no caso Misericórdia Gente Ei Eu conheço mulheres Mamá Mulheres mamá Maravilhosas Maravilhosas Eu acompanhei essas mulheres Engenheiras Dois, três cursos superiores Mulher que tem empregos bons Estão aí Moças velhas Porque começaram com essa onda Tempo de Deus Tempo de Deus Tempo de Deus Na mulher casar É depois de doze Até oitenta Mas existe um tempo Existe um tempo Esse negócio Tempo de Deus É uma coisa muito doida Muito doida Porque você tem que dançar Conforme a música Aí fica um bando de velhas Na igreja Um bando de velhas Na igreja Do lado os homens Olhando para as mulheres A mulher olhando para o tempo de Deus Tempo de Deus Tempo de Deus é agora Vai dar bola É porque o crente É muito difícil Casar Porque o crente Exige demais Ele é muito Cheio de frescura Tem que ser batizado Com o Espírito Santo Se o cara falar Porra A mulher Eu não quero casar com esse cara Porque ele falou Porra E foi Eita porra Foi mesmo Aí Olha Palavrão Não entra no céu É muito tchutchuca Às vezes o crente É muito tchutchuca É Às vezes o cara Não pode assistir um filme Não pode soltar um pum Tem que Parece que o cara Tem que dormir De paletão e gravata Fazer amor com paletão e gravata Falando uma língua estranha É muito difícil O crente casar Por isso que tem um bando de crente Tudo solteiro É muito exigente Que é o melhor E não é o melhor Tem um bocado de crente Que nem emprego tem E que é o melhor E às vezes ele não é o melhor Ou ela também não é o melhor Então O que que acontece Tempo de Deus Tempo de Deus O cara Casa no cabaré E dá certo O cara casa na igreja Com esse filho de pastor Casou na igreja e não deu certo Por que? Não é filho de pastor? Eu conheço Um marido De dirigente De ciclo de oração O ciclo de oração dela Tem mais de Dez mil pessoas E o marido dela Desde que casou com ela É raparigueira O marido tinha uns nove Dois espirituais Falava língua estranha Tinha visão Tinha tudo E o marido dela Gosta de rapapariri gagá E ela sabe disso Ela tem quatro filhos com ele Ele nunca deixou Nunca deixou E ele mesmo disse Pastor eu sou raparigueira Eu gosto de mulher de cabaré Rapaz Deixa essa vida Amigo meu Querido Do meu coração E ele casou virgem Aliás Ela casou virgem Com ele Deu quatro filhos lindos Para ele Mas ela sabe Onde é que está teu marido? Está aí com as mulheres Vamos para o meu ciclo de oração E ela é chefe De ciclo de oração Quer dizer que não é a oração Que vai fazer ele deixar de ser O cara quer ser E ela acostumou E pronto Ela vai deixar agora na idade? Não Agora na idade é manter Aí sempre aparece uma Que toma conta Aí fica com duas Aí fica com três Aí tem que dividir o salário Para três Entendeu? Esperar É necessário Mas esperar demais É um erro A criança Você tem que esperar nove meses Mas depois que chega nove meses Ela tem que sair Meu irmão Ou sai por cima Ou sai por baixo Mas tem que sair Se não sair Essa criança morre Ou adoece Vou dar uma olhada E não perder os filhos Porque passaram Da hora de parir Mas fica um bocado de jeito É o tempo de Deus Tempo de Deus Tempo de Deus Tempo de Deus Vai muito de poesia Tempo de Deus Aí o pastor Fica no tempo de Deus Vem cá missionária Ai que missionária lindo Tome três filhos Tome quatro filhos Tome cinco filhos Ai Aí as irmãs dizem Ai pastor Eu estou meia doida Tempo de Deus Tempo de Deus Fica aí Vem cá missionária Vamos fazer amor Até amanhecer o dia Aí a mulher diz Ai pastor Eu queria tanto casar Para ter um homem Para larrar uma cueca Espera Tempo de Deus Assim é muito fácil Gente O cara está com o bucho cheio Aí diz O pessoal só pensa em comer Só porque está Há duas semanas Sem comer Não é Isso é carne A pessoa querer casar Eu já vi gente dizendo isso Na minha frente Eu era doido para casar Eu sempre fui doido para casar Sempre E quem tentou me atrapalhar Foi o diabo Se não fosse os anjos do céu Eu estava Fuzilado Né É Você É E ajuda até os irmãos Sim senhor Porque eu tentei muito Né Então É É É muito fácil Dizer Olha Segura o tempo de Deus O tempo de Deus É o tempo de Deus Né Qual é o tempo de Deus? 80 anos? 60 anos? 50 anos? É claro que você não vai sair doido Ah eu quero me casar Ah eu quero me casar Não Mas Bem Tem que haver um equilíbrio Né Tem que haver um equilíbrio Olha Eu já tenho Doze anos esperando Doze anos meu irmão Doze anos de espera Doze anos de espera Uau É uma vida É uma vida E por que os outros não esperam doze anos? Ela tem que esperar doze anos Deus é só com Não Você fica aí doze anos Fulano Um mês Deu um beijo no cara Porque ela fez um filho nela Ela já casou Oxê E ela tem que esperar doze anos? Doze anos de desperdício Doze anos De amor desperdiçado Doze anos de vida desperdiçada De alegria desperdiçada Às vezes é muitos métodos Cada um tem seu método Eu respeito todos os métodos Mas tem um método Que é para lascar Tá Tem uns métodos Que é para lascar Primeiro irmão Para você casar Você tem que Aí depois você tem que E depois tem que Eu conheço pastor Que casou com uma mulher No cabaré Quando não era crente Mas vai tentar namorar Com uma pessoa não crente Na igreja dele E ele expulsa da igreja Aí eu disse Mas rapaz Quando tu conheceu A tua mulher Não estava lá na zona? Não Mas aí Eu é uma coisa Essa outra pessoa É outra coisa Ah é né É mesmo Pimenta nos olhos Dos outros É refresco Então Às vezes Tem gente que se perde Com pecado Mas também tem gente Que se perde Com religiosidade Muita Relé Relé Religiosidade Então Essa é a minha opinião Sobre Tempo de Deus Tempo de Deus É o pingo nos ex É a hora Né Você tem que lutar Porque não perde a chuva Não perde a estação Aí depois você olha Para trás Perdi a estação Estou velho Não tem homem A família é doida Que eu fique doida Eu morro Para tomar as coisas Olha Moça velha A família fica doida Para ela morrer Para tomar as coisas dela Quantas mulheres Eu já tratei Quando a mulher chega Cinquenta e poucos Anos, sessenta Começa a dar depressão nela Porque ela nem tem homem Nem tem sexo Nem nada Aí ela começa a dar depressão Começa a repetir coisa Começa a repetir coisa Isso eu já tratei vários Num caso não São vários E a família está doida Interna essa desgraçada Está doida Olha Esse é o espírito do satanai Que está entrando nela É não É falta de homem Mas tem mulher que vive só A vida toda Tudo bem Minha tia morreu virgem Há 92 anos Há 92 eu fui 96 anos Minha tia morreu Então Aí cada um tem uma opção Mas você tem que procurar Cada um tem que procurar Sua samba O queixo aqui Cada pessoa tem que procurar Sua samba Estou com 51 anos Aguardando Faz 51 anos que você aguarda É mulher Não Não Eu não tenho essa idade Que eu estou vendo você tão bonita aqui Ensine Eu acho que você aguarda alguns anos Mas está com 51 anos Não parece ter 51 anos não Está vendo Então Bem Cada um é cada um Por isso que a vida é doida Eu conheço pessoas que Casado Deu errado Casado Deu errado Casado Deu errado Casado Deu certo Só que ela tem filhos Ela teve vida Ela brincou Ela riu Ela apanhou Ela bateu Ela cavou Ela enterrou Ela plantou E aquela Não Aquela nem plantou Nem colheu Nem tem filho Nem tem nada Nem teve amor Nem teve briga Nem teve nada Então O que que acontece na vida dela Nádia Nada Nádia Oxi Nada 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 Nem tem um filho Não Então Vamos embora Eu sei que tem muita gargalhada Para você ter Muita vida Para você viver Veja aí O Evangelho do Espera Irmão O Evangelho do Espera Irmão Jói Lúcio de Assis O Evangelho do Espera Irmão Ou o Evangelho do Espera Espera Jói Lúcio de Assis Dá uma olhadinha É um vídeo que eu gravei Há cinco anos atrás Falando essas mesmas coisas Que eu estou falando Com mais propriedade Tá bom? Elizabeth Salles Muito obrigado A todos vocês Obrigado Silvio, obrigado É Todas vocês Em nome de Jesus Volta amanhã, tá? Muita paz na tua vida Paz e luz Paz e luz em sua vida Muita paz Muita luz Seja no teu viver O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Pois bem Pois bem Vamos falar pra você Do Evangelho do Espera Evangelho do Espera Sim Temos em nossa vida Que esperar Por exemplo Uma mulher que está grávida Tem que esperar nove meses Pra nascer Né? Plantamos uma semente Temos que esperar ela nascer Bem A espera é algo benéfico Desde que tenha critérios Uma espera sem critérios Gera muitos prejuízos Ou seja As pessoas ficam Mandando a pessoa esperar Esperar, esperar, esperar Por algo Que ela devia agir Pra ter E não ficar esperando Nossa fé Ela não anula a ação A nossa fé Ela gera a ação Ela gera a atitude Ela gera Um comportamento sábio Ela gera algo De transformação Mas O que acontece Existe nas igrejas O Evangelho do Espera Sem critérios Fica um bocado de irmão Profetizando Espera irmão Espera irmão Espera irmão E a mulher está lá Estou com 20 anos Toda bonitinha Toda no lugar Estou esperando Estou esperando Espere irmão Espere irmão Espere irmão 30 anos Já estou mais ou menos Mas estou esperando Espere irmão Espere irmão Espere irmão 40 anos Eita Já está começando A cair as coisas Mas estou esperando Espere irmão Espere irmão Espere irmão 50 anos Acabou Eu estou esperando Estou esperando Estou esperando Se a senhora tem filho Com 90 anos Eu também tenho com 50 Espere irmão Espere irmão 60 Espere irmão 80, acabou-se então o evangelho do espera uma espera sem critérios ela acaba sendo tremendamente prejudicial e o que nós encontramos nas igrejas igrejas lotadas de irmão de irmão, irmão não irmão, irmão era um amigo meu que chamava ele de irmão ficou sendo o pseudônimo dele o apelido dele, lá vem o irmão chega irmão, aí ele é o irmão Deus abençoe meu amigo, trabalhei com ele 5 anos e acabou o nome dele ficando sendo irmão então fica um bocado de irmão dentro da igreja olhando pro teto com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar deixando o tempo das possibilidades passar pastor, mas há tempo pra tudo sim, há tempo pra tudo mas a ideia dessas pessoas há tempo pra tudo está errada a ideia de casar é entre 12 pra ter filhos entre 12 e 35 anos é o tempo há tempo pra tudo esse é o tempo não é você ficar dizendo não é você ficar dizendo não, quando eu chegar 90 anos tem o tempo de Deus olha, Deus é diferente Deus ele vive pra sempre daqui a mil anos Deus é Deus e você? né? você tem que aproveitar o tempo das possibilidades Deus disse que vai me arrumar um trabalho maravilhoso vai atrás meu irmão não, não vou não por que você não vai? porque Deus disse que que eu não podia ir que ele vai me dar homem, ele vai te dar você indo atrás eu já contei esse exemplo em outros vídeos meu pai tinha sítio eu gosto muito de sítio e a gente plantou lá milho e eu plantei lá uma partezinha de milho e plantei um milho especial ali e nesse tempo falhou muitos milhos mas eu ficava esperando que aonde eu plantei ali nascesse e meu pai disse tu não plantou aí não eu desplantei mas ainda vai nascer ele disse que não nasce mais não peraí que eu vou mostrar pra você aí ele cavou a terra assim tinha um aqui a gente chama de cachorro d'água besouro d'água é um bicho que come as sementes olha aí ó comeu as sementes então você podia esperar dez anos aí que não vai nascer nada aí vamos fazer o seguinte aí a gente colocou veneno né pra matar os bichos agora planta as sementes quando foi com duas semanas já tava nascendo o brotozinho né não adianta ficar esperando pelo assimento que já morreu ou ficar esperando tô esperando ou o pastor querer que os irmãos fiquem esperando a mulher com 20 anos 30 anos não meu irmão espera o pastor tá num fogo danado me chama de lagartixa ai eu tô tendo necessidade o que que o Paulo falou é melhor casar do que se abrazar o que é se abrazar arder em desejos o original é é melhor você casar do que você ficar ardendo em desejos eu não tenho desejo pastor eu sou espiritual mentira você tem você tem carne tem não mas Jesus preenche preenche não na igreja você tá louvando não é como sai você fica fervendo casa mulher não mas pra eu casar eu tenho que fazer assim tenho que fazer assim assado tem que ser de velho grinaldo tem que o cara pedir a minha mão ao pastor pedir ao porteiro da igreja ao presbítero e depois pedir a minha mãe rapaz muita burocracia meu filho muita burocracia pessoas que são doentes de burocracias eu conheço muita gente doente de burocracia ele não pra andar tem que fazer assim eu acho que até pra beijar ele primeiro passo pra beijar bota os beiços pra fora segundo passo aproxima-se os beiços terceiro passo olha no olho é que nada encaixe é tanta burocracia que as vezes a vida se perde e fica nesse negócio de espera e todos os profetas gostam de espera profeta espera que o teu vem espera espera a irmã fica eu estou esperando não posso passar na frente de Deus que frente de Deus rapaz mulher pra namorar e homem também não mas pra eu namorar rapaz tem que ser algo do anjo e o anjo tem que descer tudo bem se o anjo descer se o anjo não descer você tem a bíblia vai lá em nome de Jesus e se eu errar se errar errou tudo neste mundo está sujeito ao erro ou você quer ser Deus Deus é quem não erra mesmo assim na tropa de Deus ainda surgiu Lúcifer e bilhões de anjos que se revoltaram contra ele então você não pode querer aquele negócio tem jeito que quer que a vida seja mais certinha do que Deus não pastor a minha vida primeiro e segundo e terceiro gera meio mundo de métodos métodos é muito fácil pro pastor que tem sua mulher em casa dizer pro irmão irmão fica esperando irmão eu tô esperando eu tô quase doido eu tô esperando aí eu arrumei uma namorada quem é tu arrumou uma namorada Chiquinha será que Chiquinha é de Deus o anjo revelou que era Chiquinha será que é Chiquinha mesmo lá de perto do pastor da Paraíba Ave Maria pense olha Deus olha cuidado o cara fica com medo aí não casa com Chiquinha não porque eles ficam com medo chegou a hora de nós desburocracia tirarmos a burocracia e pararmos de esperar uma espera louca espera louca espera irmão espera irmão espera irmão ligou uma irmã pra mim oi pastor eu queria até falar com ela se ela estiver me ouvindo liga pra mim tá certo ou manda um whatsapp ela ligou pra mim pastor eu estou com 40 e poucos anos e não tenho filhos ela disse amém irmão tá passando da idade vamos fazer a disseminação bora e vamos joelho no chão e vou orar e vou no monte talas não posso fazer nada disso por que você não pode não tem dinheiro não ela disse tenho sou casado com um homem rico a pôr a disseminação é 14 mil reais bora 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 vamos correr vamos correr não não posso porque minha mãe é profeta minha mãe disse que Deus ia me dar um filho e eu disse sim e eu disse que sua mãe está errada Deus pode dar um filho através da disseminação Deus pode dar um filho através de um método não pastor mas tem que esperar Deus acontecer olha não é esperar irmão vamos irmão mas se minha mãe ficar com raiva quem fica mas ela quando vê o neto com a netinha ela vai ficar muito contente né e convencer ela a agir em nome de Jesus e ela agiu e a última mensagem que eu ouvi dela é que ela estava grávida então não tive mais contato com ela é isso irmão ela quase estava perdendo o tempo da sua fertilidade por causa de profecias podia ser a mãe o tio a avó o pastorzinho o pastorzão você tem que crer em Deus e partir pra cima esse negócio de espera 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 podemos esperar sim vamos esperar valeu a pena esperar já valeu a pena esperar tudo bem mas chega uma hora que você rapaz já tem uma velha os dedos já caiu eu estou esperando o meu prometido prometido Deus prometeu alguma coisa pra você é a profeta disse que ia vir um de longe não sei o que lá a profeta falou isso não significa que é Deus não muita gente está dizendo eu tenho promessa de Deus de um varão um varão de 5 metros de altura um homão rico sim minha irmã mas quem foi que deu essa promessa a você Deus ele desceu do céu e disse não quem foi que disse a irmã Chiquinha do ciclo de oração ah mas a irmã Chiquinha não é Deus não mas ela disse que Deus disse pra ela que o homem falou e tal bem aí é a responsabilidade dela aí se você não tiver filho se resolva com ela mas a sua fé não deve estar dentro de de tempos loucos o tanto de moça velha que tem na igreja meu irmão não está no gibi tudo não espera 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 tem pastor que faz mais medo é se tu for atrás tu vai te lascar e aí estou morrendo de medo aí não casa as bichinhas outra coisa se o cara não é de uma religião estranha o cara é católico você é crente o cara está apaixonado por você ele quer casar com você ele quer ter filho com você minha irmã aproveita irmã pelo amor de Deus pastor o cara é católico e o que que tem você não vai casar com a religião mas pastor não dá certo eu conheço crente que casou com o pastor e não deu certo você não tem que casar com a religião você tem que casar com o homem você não tem que casar com o título eu conheço gente teólogo carregado todo e conheço gente que nunca foi na igreja evangélica é católico é um bom marido um marido bom você tem que casar com o homem e não com o título título é título aí eu vou casar com o empresário e falando tal certo tudo bem você tem que casar com o homem que é empresário e não com a empresa porque de repente esse empresário você passa seis meses sem ver ele e quando você vê ele um beijo tchau 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 tem essa empresa tchau você tem que agir pastor é tudo no tempo de Deus tempo de Deus é tudo no tempo parece uma hipnose ou como se fosse assim um goró espiritual o cara fica meio bêbado estou bêbado o Espírito Santo de Deus vai trazer se o Espírito Santo de Deus te ajudar a você conseguir às vezes a bênção está de lado de você e você está olhando não mas tem que vir uma coisa assim aí fica na fantasia batatinha quando nasce esparrama pelo chão carrega o meu pai do bolso minha mãe no coração aquela poesia das religiões eu quero dizer para você que Deus quer que você conquiste tem coisas que Deus não quer te dar tem coisas que Deus quer que você conquiste levanta-se mulher pastor mas se eu errar pastor errar errou o que pode fazer você é Deus você é Jesus Cristo você é uma pessoa é uma mulher é um homem você precisa se mexer mas existe o evangelho do espera eu acredito em profecias muitas profecias se cumprir na minha vida mas também já vi muita gente se ferrar com profecia profecia doida profecia da carne profecia da lezeira da cabeça de alguém espera irmão espera irmão espera irmão estou esperando meu esposo certo como é que ele está pastor ele já casou ele tem cinco filhos com a outra mas estou esperando pastor bem aí é uma opção sua né o ruim é que cada um é responsável pela sua vida depois não venha colocar a culpa do profeta o profeta não obriga você a acreditar nele não se você quiser acreditar acredite eu conheço profeta que tem a vida totalmente derrotada mas é profeta mas joga praga e maldição em todo mundo conheço profeta que é separada e é junta e se ver alguém junto ela joga maldição é hipócrita casada com o parente com o primo e se ver alguém casar com o primo com a parente ela se manifesta vai na casa e diz que Deus vai matar Deus vai escolar maldição você tem que ter cuidado a sua vida pertence a você pastor eu sou uma moça velha apareceu pastor um cara lá do de Santa Catarina é lá perto de Fernando Fernando pregador né abençoado Fernandão e é lá de Santa Catarina pastor o cara grandão bonitão lindão mas ele é católico pastor ele tá doido pra casar comigo eu não quero se juntar não eu quero casar mesmo ele assume ele assume minha vida assume tudo mas ele é católico aí o pastor falou que não podia é né mas o pastor tem sua mulherzinha em casa o pastor tem seus filhinhos tá nem aí se você ficar moça velha você acorda rapaz pega o cara mas se der errado se der deu o que pode fazer um pastor chegou pra mim e disse só caso se alguém só caso alguém se eu tiver certeza que vai ser feliz eu digo após não caso ninguém não caso ninguém porque nessa terra aqui a gente só tem duas certezas que tá viva e que vai morrer o resto a gente tem que lutar pra acontecer muitas burocracias religiosas tudo bem você não vai casar com um maconheiro com um xeracola ou com um bruxo né se você casa com um bruxo quando se levanta tá lá o bruxo aí não dá certo mas é uma religião pacífica como é o catolicismo que nós viemos dela bem tem gente nem é católico nem é evangélico não é nada mas é uma boa pessoa não pastor ele tem que se converter se ele não se converter pastor eu não quero ele pastor eu vou orar nem que seja 30 anos mas você acha que ele vai esperar 30 anos vai aparecer um irmãozinho e vai carregar esse cara presta atenção na tua vida esse evangelho de espera 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 às vezes é um exagero é um modismo milhares de mulheres dentro da igreja foi prejudicada com esse tipo de evangelho temos que esperar temos rapaz o sinal tá fechado a gente espera no trânsito tá buchudo espera nascer tem tudo a gente espera quando a gente é jovem ou era doido pra pra ter bigode a gente teve que esperar ter bigode são as esperas normais da vida agora o que acontece é que é um exagero e é tanta profecia de vitória o cara é pastor faz 30 anos que eu tô esperando 30 anos que eles dizem que eu vou ter vitória eu tô lasgada tô com 60 anos não sai do lugar a sua vida tem que ter resultado o nosso Deus é um Deus de resultado agora os nossos conceitos às vezes impedem de Deus operar quando casa tem problema todo mundo tem problema você pensa que você vai tem tem umas coisas que você tem que administrar mas Deus vai estar com você você acorda a vida é sua as decisões são suas não fica no banco da igreja alisando o banco da igreja com a poupança 30, 40 anos 50 tô esperando pastor tô esperando esperando ai eu tô esperando eu já tô ficando doida eu tô esperando eu fico muito triste quando a gente orienta uma pessoa e vem outra e desorienta quando a gente bota a pessoa pra orar bota a pessoa pra buscar buscar o bem que ela quer ai chegou a irmã e disse ó esse pastor tá errado você tem que esperar já aconteceu casos chegar pra irmã quer casar irmã? quer? vamos fazer voto vamos lá vamos orar vamos expulsar a demônio hereditário quebrar a maldição de mãe maldição de pai mostra a minha mãe que eu fico aqui até 60 anos com ela não que é isso você vai casar ter filho você é uma mulher bonita vamos embora chega o senhor na hora aqui e tal a gente ia orar e a irmã aleluia eu vou conseguir vai vai sim vai eu vou conseguir vai vai aí de repente ela vai pra uma igreja conhece uma missionária e a missionária pastor tá errado você tem que esperar o seu namorado é Jesus e a irmã é mesmo é mesmo é é mesmo é mesmo e a irmã peraí pastor olha eu não vou buscar eu não vou não não vou buscar nem Mateus 77 não vou buscar nem vou pedir nem vou bater na porta não agora eu vou sorar o meu namorado é Jesus eu disse quem foi que disse isso foi a missionária eu digo sim a missionária é casada tem quantos filhos a missionária é solteirona nunca casou ela tá pior do que você ela tá derrotada igual você se levanta mulher não mas a missionária tem razão aí depois de alguns anos as mães fraquecem do nervo falta de sexo falta de lar falta de família você pensa que isso é brincadeira é é não isso é muito sério você tem que lutar pra mudar o seu destino o seu destino não muda sozinho não ele pode até mudar de sozinho mas ele vai pra onde alguém quer que ele vá pra você levar o seu destino pra onde você quer que ele vá você tem que lutar se esforça se levanta eu tô solteiro eu vou casar onde é que tem homem pra casar ali eu vou ali vou me inscrever aqui no site vem um americano aqui me pega me busca me leva ou daqui mesmo ou chiquinho daqui mesmo ou tonhão lá do nordeste cabrobró eu quero me casar e vou me casar em nome de Jesus porque só ver a vitória dos outros você tem que ter vitória mulher vai comprar um apartamento começa a pagar esse apartamento vai agindo ai paixão eu tô só esperando tô só esperando ai quando eu era jovem eu doido pra namorar com as irmãs era um saco por isso que quando eu fiquei mais velho eu decidi casar com uma mulher não decidi casar com religião nenhuma podia ser católica podia nem ter religião você deixa eu ser pastor deixa pra eu não casar chega vai pra igreja católica vai entra no carro aí que eu vou deixar você na igreja católica eu vou pra minha igreja não tinha problema nenhum eu decidi isso porque muita exigência dentro das igrejas as irmãs que é o cara todo mundo que é o top né e as vezes não é top a mulher que é um homem bonito mas ela não é bonita a mulher que é um homem rico mas ela não não dá pra ser possuidora de bens ela não tá pra plantar com o homem ela quer só colher já plantado muita exigênciazinha muita burocracia dentro da igreja deixa mulheres solteiras e homens também cheguei pra uma irmã doidinha pela irmã né a irmã até da advogada linda dos olhos azuis aí eu cheguei pra ela e disse ôi como é que vai sou solteiro você também ó a conversa do pastor ah você é solteiro eu sou também né eu tô orando pra Deus me dar uma pessoa é aí ela já cortou logo ela foi radical ela disse irmão comigo não é assim não comigo é Jesus eu não tô orando porque eu sei que Jesus vai me dar eu tô esperando em Deus eu digo mas se Deus botar um buchudinho assim na tua vida um barrigudozinho da cabeça redonda a desoreia grande não não comigo é com Jesus eu não gosto nem de falar nisso porque eu sou uma mulher de Deus e eu sou uma mulher santa e eu sou uma mulher abençoada e eu sou uma mulher eu até me assustei eu fiquei crente dos padres tchau mas nunca encostei perto dessa minha irmã até o dia de hoje ela tá solteira é já tá chegando a idade hein 50 anos já tá chegando na época que eu falei ela é mais velha do que eu 6 anos é eu tô com 44 tá com 50 é a serva de Deus eu não tô dizendo que ela tá errada não que ela faz com a vida dela o que ela quiser os conceitos do espera em Deus é muito muito fraco eu espero em Deus ter uma casa então eu vou comprar um terreno ei quanto é esse terreno aqui vem cá rapaz quanto é esse terreno é 10 mil reais ei é e se eu pagar 500 por mês como é vem cá rapaz vamos começar aqui aí é esperar em Deus pra mim é isso não é você ficar dentro de uma casa dentro de uma igreja eita ui tô arrepiando ai eita ui a irmã diz que eu ia vencer e amanhã a irmã diz que eu ia vencer e depois de amanhã diz que eu ia vencer e depois diz que eu ia vencer tu não sai disso meu irmão você vai vencer você vai vencer você vai vencer e não sai do lugar cara que vitória é essa todo dia todo mesmo consulta de oração tu vai vencer tu vai vencer amém 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 mas a bíblia diz e você tem que se mexer pastor Deus prometeu um homem pra mim e eu não olho pra homem nenhum quando eu vejo que um homem tá olhando pra mim sai satanás e irmã mas como é que Deus vai te dar eu não sei eu sei que ele vai te dar eu não quero nem saber orgulho prepotência evangélica porque eu sou santo eu sou salva eu sou santíssima eu sou santíssima trindade eu sou santão aí acontece caso de mulheres ficarem moças velhas outras enlouquecem né e se uma irmã vê outra irmã namorando com um cara que não é crente a irmã já se desviou irmã Joana tá namorando com um cara que não é crente ele é é lá da igreja catóica que eu vi ele ir lá na igreja catóica e ele não é crente ela tá namorando temos que parar com o modismo o evangelho do espera pera 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 tá errado tá errado eu digo isso com autoridade de sacerdotes eu tenho essa autoridade de dizer que tá errado você tem que esperar sim mas esperar como de que forma hã teve uma vez que eu tava esperando o ônibus e o ônibus tava demorando e eu disse não eu vou esperar no outro ponto aí fui pro outro ponto mas continuou demorando então eu fui pro outro ponto pra outro ponto pra outro ponto e fui andando eu disse não eu vou andando pera aí eu vou andando aqui quando ele passar eu dou com a mão e a gente pega eu cheguei no destino e o ônibus não passou o ônibus tava quebrado era o ônibus do Ginipapo o nome aqui do lugar é Ginipapo é um ônibus só fazendo a linha e eu fiquei esperando se eu estivesse esperando hein eu tava lá no ponto ainda mas eu fui andando eu disse se ele vier aqui eu faço ei ei ele para cheguei no destino lá no destino tava o cabra debaixo do ônibus consertando a transmissão que tinha quebrado do ônibus e todo mundo nos pontos do ônibus esperando esperando tô esperando tô esperando muito comodismo em nome de esperar em Deus é claro que nós não vamos nos precipitar ou nos abraçar qualquer pessoa ou qualquer coisa mas temos que agir e não ter medo de dar errado que vai dar certo em nome de Jesus e se alguma coisa na tua vida deu errado por algum motivo deu tá dado meu irmão você não é celestial eu sou o irmão celestial nada dá errado tudo dá certo assim é bom demais quem é esse irmão hein existe uma possibilidade de falha até sua mesmo ah pastor eu me precipitei fui namorar com o cara a maioria das pessoas que se precipitaram que eu conheço foi com supostos crentes rapaz eu sou um crente abençoado vem pra cá aqui você tem tudo aí a mulher chega lá não tem nada é um lascado não tem nada passa fome preste atenção na tua vida a tua fé a nossa fé ela gera ação gera ação ela não espera que Deus faça tudo porque tem coisas que Deus não quer te dar tem coisas coisas que Deus quer que você conquiste um lar é uma conquista filhos é uma conquista uma posição na sociedade é uma conquista não adianta você espiritualizar demais como alguns falam ah meu Deus meu Deus é tudo com Deus é tudo com Jesus Cristo é tudo com a Ave Maria tem coisas que Deus quer que você faça mas se der errado se der deu meu irmão deixa de ter medo de dar errado que acaba dando mesmo você tem que acreditar que você é capaz e que Deus vai te ajudar esforça-te que eu te ajudo quer abrir um comércio abre mas se der errado deu abre outro a vida é pra se viver vivendo e não ficar esperando esperando com a bunda em cima do banco alisando o banco anos e anos e mais anos e mais anos tudo tem limite até um danoninho que você compra uma carne tem prazo de validade você tem prazo de validade também chega uma hora que já era você é verdade você tem que fazer a sua parte não precisa aprovação de ninguém não você precisa da aprovação de Deus você é sabida você é sábio sábia não é possível que você seja bestalhada e se peca com qualquer homem com qualquer mulher vença o limite das barreiras você não vai casar com um cachaceiro com um safadão com um raparigueiro você vai casar com um homem você analise o cara e saiba que por mais que nós negamos ou neguemos que temos necessidade ela existe necessidade não é só sexual não é de ter um beijo de ter um homem de ter um amigo de ir pro cinema de falar besteira de ter um lar uma família e as vezes o diabo que você fica sem fazer nada mesmo o diabo fica aí fica esperando aí fica aí viu esperando chegou a hora de você caminhar como eu fiz rapaz o ano tá demorando demais eu vou andando aqui pera aí eu vou andando pode surgir um avan surgir um táxi alguma coisa eu pego no meio de caminho mas o diabo diz não fica aí esperando o ônibus quebrado fica aí esperando a morte da bezerra pensa nisso que eu tô falando